Vou te ensinar a fazer contorno, afinar o rosto, o nariz e diminuir a papada do pescoço. Use um pincel chanfrado com cerdas macias. Encontre seu osso zigomático, aplicando com leves batidinhas. Aplique na linha do osso maxilar. Com o que sobrou do pincel, aplique rente a raiz dos cabelos. Com um pincel pequeno use para contornar o nariz, criando duas linhas verticais paralelas. Aplique o iluminador no início do nariz e na sua pontinha. E está pronto o seu contorno? Assista a parte 2, para aprender como aplicar o blush.